Bom, ontem foi aprovada a reforma da Previdência na comissão. Foram uma vitória não somente do governo, mas do país como um todo. 36 votos a 13 na votação principal e depois 14 destaques em que o país deu mais um passo para construir uma nova Previdência, que vai ser mais justa, mais equilibrada e mais sustentável ao longo do tempo para os nossos filhos e netos. Não, mas a quais policiais você se refere? Bom, então, policiais federais. Em relação a PM e bombeiros militares, houve uma grande confluência, de modo especial, dos deputados que têm origem nessas instituições e também das associações, dos sindicatos, se uniram e chegaram num texto de uma emenda, de um destaque que foi aprovado, que então retirou a menção ao artigo 15 e o artigo 42 da Constituição e manteve uma alteração no artigo 22 e 21. Resumindo, a União vai fazer uma lei complementar geral que vai tratar de aspectos, normas gerais de aposentadoria e depois os estados vão legislar sobre questões específicas. Em relação aos policiais federais, então o governo, a liderança do governo na Câmara, orientada pelo presidente, fez todo o esforço para fazer com que as expectativas se encontrassem com as possibilidades, com os diversos atores que estão envolvidos, com a Câmara dos Deputados, os líderes, o presidente da Câmara, a economia. E nesse momento, naquele momento da votação, infelizmente não foi possível chegar a, como eu falei, encontrar as expectativas com as possibilidades. Isso não quer dizer que isso não vá agora no plenário ou em outro momento, que a gente não vai conseguir. Não é defender privilégio, mas nós temos que reconhecer que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal prestam um excelente trabalho, um excelente serviço para o nosso país, expondo as suas vidas todos os dias. E é nesse sentido que foi feito o esforço. Desde janeiro até ontem, diversas vezes nós levamos os policiais para dentro da liderança do governo, conversamos, levamos para ministros, para o ministro Santos Cruz da época, depois para o próprio presidente, conversamos com o relator e, infelizmente, naquele momento não conseguimos. Estou muito bem com o GSI, João Heleno. Me sento muito seguro, tranquilo. Não existe segurança 100%, né? Infalível, né? Qualquer presidente, na termo notícia, de vez em quando sofre um tipo ou outro de atentado, etc., mas eu confio 100% no João Heleno à frente do GSI. Olha, fizemos a nossa parte, entramos com o projeto. Agora, o governo não é absoluto, não é infalível. Algumas questões serão corrigidas com toda a certeza junto ao plenário. O comando agora está com o nosso presidente Rodrigo Maia. Tenho certeza que ele vai, nós vamos conversar, vamos trazer o Paulo Guedes para conversar também, com o homem da economia, trazer demais lideranças. E quem quiser conversar de forma bastante civilizada, nós estamos dispostos a conversar. E temos certeza que podemos ainda corrigir possíveis, não digo injustiça, né? Mas possíveis equívocos que, porventura, ocorreram até o momento. Não é aprovar. Olha, não é uma proposta minha, do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, do Dias Toffoli, quem quer que seja, né, chefe de poder. É do Brasil. Todos nós temos consciência que, se não aprovar essa nova previdência, a economia vai ter sérios problemas para sobreviver. Tivemos uma vitória maravilhosa no G20, por coincidência ali também, um anúncio do nosso acordo do Mercosul com a União Europeia. Mostramos para o primeiro mundo que o presidente Jair Bolsonaro não é igual os anúncios, que iam lá pedir amém e levar pito de presidente, só outra questão ambiental. O Brasil está mostrando que é B maiúsculo. E essa sinalização da previdência é para o mercado externo e mercado interno, um tocante a investimento. E o Brasil tem que fazer seu dever de casa. Lamentavelmente, chega, mas nos encontramos. Falta de entendimento de chefe de executivo do passado, bem como por parte do parlamento. Não havia esse entendimento. Hoje em dia, existe esse entendimento. Boa tarde. Tem equívoco, tem mal entendido, a vez se exagera, ou se atenua muito uma coisa ou outra. E com a sensibilidade que existe no parlamento, isso vai ser corrigido. Não acabou a reforma da previdência ainda. Mas ainda, depois da Câmara, tem lá o Senado, o senhor Dalvin e o Columbre, com seus líderes, achar que algo mais deve ser mudado, eles podem alterar também. E o pouco tem o que fazer agora no tocante a previdência. Não sei. Não é... Pode ser daqui a pouco. É um prazer encontrar com o Maia. Pequeno assim, como um todo, sim. Foi muito bom. Eu acho que pouca coisa tem que ser mexida para a gente ter o... Ah, não, não. Vou entrar em detalhe. Está com o parlamento essa questão. Qualquer posição vai ser de forma reservada com o Rodrigo Maia e com o Luiz Partidais. O governo tem que fazer tudo para que essa previdência não morra. Uma boa previdência é aquela que vai ser aprovada e não comete injustiça com quem quer que seja. Reconhecemos a especificidade de várias carreiras. Existe, sim. Mas todos têm que contribuir com alguma coisa. Oi? 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 O povo vai dizer se nós estamos certos ou não. O cara, tem um tempo aí. Antigo. Não, não, eu falei na própria live, você até viu um pedaço, que não defenderia, que não enviaria nenhum projeto nesse sentido, mas eu trabalhei desde os 18 anos de idade, quebrando milho, plantando milho com matraca, colhendo banana, caixa de banana às costas com 10 anos de idade, e estudava. E hoje eu sou o que eu sou. Isso não é demagogia, isso é verdade, inclusive eu falei que estive com o senhor Jorge Alves de Lima, que era o dono da fazenda, mas ele raramente estava na fazenda. Quem era o capataz, o aditrador, era um tal de Percy Geraldo Bolsonaro, e botava para ralar e para estudar. Hoje em dia eu te ver um moleque aí fumando um paralepipe de crack, ninguém fala nada, acha normal. Trabalhar, enobrece, e não estou defendendo o trabalho infantil, muito menos escravo, mas me fez muito bem trabalhar. Me transformou até fisicamente muito bem, depois fui ser pentatleta das Forças Armadas, dada o que eu ralei lá no passado. Mais do que trabalhar quebrando milho, quantas e quantas vezes eu ia lanciar, arrastar a rede, de meia-noite às seis da manhã, que era a hora que o peixe cascudo ia para a testa das praias do Rio de Janeiro de Guapes. Não tem problema de trabalhar. Se hoje em dia eu pego um moleque lavando um carro, é um escândalo. Agora se furtar fumar uma pedra de crack, não tem problema nenhum. Então, é o seguinte, o trabalho enobrece a todo mundo e se aprende a dar valor ao dinheiro desde cedo quando se trabalha. Só você ouviu. Houve vaia quando a seleção da Argentina entrou. E daí jogaram a câmera para cima de mim. Queria o quê? Você acha que de imediato, eu com paletóis e gravato, no Mineirão enorme, uma vaia estrondosa, de repente, para passar por mim, não tem cabimento isso. Quem do outro lado sabia que era eu, ninguém sabia. A vaia foi para a seleção da Argentina. Olha, foi igual aquele caso da menina, quando eu perguntei se ela era Palmeiras ou não, ela era Flamengo, e a imprensa aqui, foi o Estado de São Paulo, começou com essa história, dizendo que ela fez cara feia para mim, de pô, nós recuperamos o áudio. Isso foi desmascarada. Obrigado pela pergunta, ajuda a desfazer mais um fake news. E se um dia eu levar uma vaia, eu vou, logicamente, pensar onde é que estou errando. Como é que é? Sem problema nenhum aqui, com todo respeito aqui. Pode ter alguém infiltrado aqui, fazer alguma coisa, não acredito, mas pode acontecer. Agora, falam tanto na questão do Moro, né? É telefone, etc. Poxa, cadê o caso Adélio? Vocês não vão dar nenhuma forcinha para o caso Adélio? Tem uns telefones lá que estão guardados, a OAB entra com uma ação, impedindo que se entre no telefone celular de alguns, que se entrar, vão saber quem for o mandante da tentativa de homicídio da minha parte. De vez em quando, eu tomo com isso. Não, não tenho acesso aos autos, mas converso com o Sérgio Moro. Tem informação que chega para mim, que eu passo para ele apurar também. Está natural. Agora, não quero que inventem responsável pela tentativa de assassinato a minha pessoa. O que eu quero é chegar à solução. Agora, achar que aquele cara, aquele cara que já esteve no clube de tiro Santa Catarina, o meu filho eu frequentava, que foi no restaurante onde eu estava, que estava desempregado. Quando estava empregado, era ajudante de pedreiro, viajava o Brasil todo. Logo antes de 24 horas da tentativa de homicídio, quatro advogados compareceram lá, dizendo que era uma questão humanitária. Como eu sou educado, não vou falar palavrão aqui. Alguém tentar entrar na Câmara, usando o nome dele, seria o alívio perfeito caso ele não fosse preso, detido lá em juiz de fora. Agora, eu acho que quem programou isso tudo, tinha quase que certeza que ele seria linchado naquele momento. Só que quem está do meu lado não é bandido. Não são bandidos. Se fosse alguém tentando fazer algo contra o candidato do PT, com toda certeza ele seria linchado. O nosso pessoal está ao lado da lei e da ordem. E nós esperamos que a nossa Polícia Federal chegue realmente à elucidação dos fatos. Muita coisa está acontecendo. Eu tenho conhecimento, mas não posso falar, que não é o caso, para atrapalhar as investigações. A gente espera que chegue a solução. Agora, dá uma forcinha para a Adélia aí. Está legal? Marielle ficou um ano na... Não. Não. Não, se eu tivesse dormido com o Maire, teria que falar com ele de mãe. Mas como eu não dormi com ele, ainda não falei com ele, não. Não. Não é que é? Não. 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 Eu falo com o Maire, ele fala comigo, ao Columbre, por telefone, sem problema. Quando eu encontro com vocês, o que acontece? É papo. Conversa, não é isso? Quando eu encontro com o Maire, são informações. O Maire, ele quer o melhor para o Brasil também. Está se empenhando para aprovar a Previdência. Ele sabe, o pai dele é economista, né? Ele sabe que essa reforma é necessária. Ele sabe que todo mundo vai ter que pagar um ponto, pagar um pouquinho, né? Para que a gente consiga tirar o Brasil da situação que se encontra em todas as viagens minhas ao mundo, patente, né? Vou, por exemplo, mirar os águas para a China no segundo semestre ainda. Eles querem investir. Gente de dentro do Brasil quer investir também. Agora precisa de uma sinalização que nós estamos fazendo a nossa parte. Que nós aqui estamos sendo responsáveis na questão da economia. Eu gostaria que nada disso tivesse que ser feito. Mas, infelizmente, governos anteriormente não fizeram. Como eu falo publicamente também, a questão do Mercosul, devemos, em parte, a Michel Temer. Eu não vou tirar o Michel Temer fora. Uma negociação que se arrastava há 20 anos. Michel Temer começou realmente a tratar desse assunto com seriedade. E depois nós impulsionamos, tendo em vista os ministros que nós convidamos, né? E aceitaram para levar avante essa proposta. Olha, eu, o Trump, está faltando só anunciar o casamento. Estamos noivos, está saindo por aí, conversando. Talvez, como propus para ele, agora no Japão, talvez ele venha aqui à América do Sul. A gente vai reunir os presidentes aí de Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Colômbia. É porque, realmente, pelo que eu sinto, né? Temos um problema chamado Venezuela e queremos que essa questão seja solucionada. E não apareçam outros aqui na América do Sul. Não, não tem data não. Não, não tem data não. Bem, eu li no Globo de hoje que o atual candidato a presidente da Argentina, que tem o vice, a senhora Cristina Kirchner, está vindo visitar o Lula aqui. Na mesma matéria, que é verdadeira, né? Eu também tenho meu posicionamento lá. Eu espero que a Argentina não volte para as mãos de quem sempre defendeu o Foro de São Paulo. E o Brasil também para o bem de todos, que é a primeira vítima do... Se a esquerda voltar aqui do Brasil, você vai sair da imprensa. Quantas e quantas vezes Lula e Dilma não tentaram o controle social da mídia? Eu não me empenho, eu não vou me miscluir em questões internas de outros países, né? O Mac ficou muito feliz naquele momento. O Mac colaborou e muito para a questão do acordo do Mercosul, que existia algumas pequenas coisas que tinham que ser acertadas. Um lado, o outro cedeu. O Mac cedeu, nós cedemos também. E assinamos um acordo excepcional para os quatro países do Mercosul, bem como para os 28, bem como para a Unidade Europeia. Pelo que eu sei, os Estados Unidos não estão na União Europeia. Então, eu não conversei sobre esse assunto com ele. Não, sobre esse assunto não. Ele não está na União Europeia. O que eu acho que, com essa assinatura, como disse o Ernesto Araújo, que foi uma das pessoas importantíssimas, junto com a Atalha da Cristina, nessa questão, poderíamos ter um efeito dominó. Então, eu convidei o primeiro-ministro, o ministro japonês, para começarmos a namorar aqui um acordo do Mercosul com eles. Inclusive, falei lá em dois momentos, né? Me criticaram aqui que no dia que eu cheguei, eu fui numa... Eu fui lá numa galeria, fui. Foi recomendado não dormir. E depois, à noite, comi um churrasco com carne australiana. E achei uma diferença enorme, né? E daí eu convidei a equipe japonesa ao convom-vom para o Chile esse ano, passe no Brasil, hora do almoço, que eu vou bancar um churrasco com carne brasileira. Daí, com toda a certeza, basicamente, os pessoal ali orientais, entre os do Japão e Coreia do Sul, vão se preocupar e vão querer fazer negócio com a nossa carne, que é muitíssimo melhor que a australiana. A australiana é genérica, perto da nossa. Com hoje, falei com ele, parabenizei mais uma vez. Eu queria criticar o Nix, mas não consigo, né? Parabenizei mais uma vez pela sua ação de ontem, por ocasião da Previdência, juntamente com o Major Vitor, com mais alguma coisa? Ministro, o quê? Quando se fala em economia, eu sou higieno mesmo. Eu tenho humildade para reconhecer, né? Que os economistas do passado quebraram o Brasil. Quando eu falei também que eu não nasci para ser presidente, levei crítica, os outros que nasceram para ser presidente estão presos, respondendo o processo e sacando o vento. Está certo? Então, humildade acima de tudo. Por exemplo, a minha bagagem cultural com o João Heleno, não dá para comparar. Além da idade, uma pessoa que foi exemplar em todas as funções que ocupou aqui pelo Brasil. Olha, o bom é o parto de nove meses. Quando há de sete tem algum problema, quando há de dez, nasce meu irmão, o Heleno Negão. Está certo? Não é racismo que ele está autorizando, e tantas vezes ele fala isso daí. Então, tem que ser de nove meses se parta aí. E acho que vai ser normal, né? Não vai ser cesareana, não. Vai ser normal. Vai ser alguém que parta, tem visão, né? Tem nove meses. Ainda bem que o homem não engravida. Dizem que um dia a ciência vai chegar a um ponto do homem engravidar. Não sei se vão implantar um útero na gente. Não sei. Mas eu não estou pensando nisso aí, não. Não tem, não dá. Tem a Câmara agora, semana que vem. Não, acho que a semana que vem você mata na Câmara, não, talvez? Falei, major. O presidente Rodrigo Maia já sinalizou que na semana que vem vai tentar fazer a votação. Há a possibilidade de ter tício entre os dois turnos, inclusive terminar na Câmara na semana que vem. É o que o Brasil espera. Eu tenho certeza que é o que a coalizão de partidos que está querendo aprovar a nova Previdência também quer. Posso ir para um coquetel aqui? É um catanho que vai ter, que eu estou sabendo. Sanduíche, marmelada, ovo, o que mais aí? Tangue. Estou indo para o coquetel aqui da infantaria. Pode ir. Pode ir. Da minha parte, pode ir. Não tem problema. Aqui tem um comandante. Eu acho que ele não terá nada a se opor aqui. Está certo. Pessoal, obrigado aí. Cada vez mais estou apaixonado por vocês, ok? Valeu.